Eu estou escutando outro Uta Raptor, tá por aqui, vamos correr pra ver se a gente consegue localizá-lo, vou dar mais alguns gritos, ó, não, eu só vi se foi tirando o Sororrex, mas bora que eu escutei, ó o Gigantossauro gritando aqui do lado, vamos dar uma visitinha pra ele antes de localizar esse outro Uta Raptor, ó, ele caçou alguma coisa, deixa eu ver, mandou amizade, ué, tá com medo que eu pegue a carcaça pra mim? É, por favor, ó, não faça isso, deixa eu ver se ele tá ferido, é, tá ferido, então toma essa aqui, ó, coitado, né, ó, vai ameaçar, aqui pra ti, ó, ameaça isso, ameaça tu também, opa, opa, calma, 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 eu só quero encontrar o outro Uta, não quero brigar agora, ok, o barulho do outro Uta veio por aqui, e... Pelo que parece ele não tá respondendo, olha, ali tem um Cerato, olha só, tá, não tem Uta, mas tem um Cerato aqui, calma aí então, ó, tá vindo mais Cerato, aí é um halo ali, bora, 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 toma, mordi, vamos pegar esse aqui, aí ó, ui, nossa, quase pegou, ai, nossa, volta, 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 ó, o bicho atrás de mim, ó o Alossauro aqui, o que é isso? Ó os cara, ih, o Alossauro agora roubou a caça, né, o Alossauro que veio pra cima de mim, o Cerato só não voltou, calma, não dá ameaça aqui, cara que tá os três olhando pra mim, eu só vou correr então, Uta, cadê você? Eu tinha escutado por aqui, onde você está? Preciso de ajuda, socorro! Preciso de ajuda! Aí, eles pararam, beleza, pararam, ok, consegui escapar, e os caras tão mandando amizade pro Alossauro, olha o medo que os Ceratossauros estão, sendo que Ceratossauro e Alos são predadores naturais, né, pelo menos na época deles. Ah, é o Dilophossauro, não é o Uta, e ele tá vindo pra cá, podemos caçar o Dilo então, acho que vai ser mais fácil, vamos esperar ele atravessar, daí a gente pega. Mas olha só quem é que apareceu atrás do Dilophossauro, o Uta Raptor, muito bom, eu sabia que tinha aqui o Uta Raptor. Vamos tentar pegar esse Dilo então, aproveitar aqui, já que temos um companheiro, vamos pegar ele, ó, 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 mordi, beleza, ih, rapá, mandei ameaça já, vai fugir, será? Acho que ele vai fugir, aí vamos pegar, vamos pegar, opa, ué, quer nem saber? Vou morder, rapá, não vai atacar? Revida, vamos! Não há nada mais feio do que a vingança. Tô ouvindo mais Uta, acho que tem mais Uta. Ah, tem mais um Uta ali, ó, ó, só, tá vindo pra cá. Tá, vamos deixar aquele Dilo, coitado, ele não revidou, não tem graça, queremos uma batalha, queremos uma luta voraz aqui, onde a gente saia quase machucado completamente. Aí, tá vindo outro Uta, eu sabia que tinha escutado, eles estavam vindo junto com o Dilophossauro, eu achei que estavam caçando o Dilo até, mas, pelo visto não. Olha o Tiranossauro Rex gritando. Nossa Senhora! Já estamos localizando aqui a nossa presa, um Tiranossauro Rex, sim, um Rex, vamos ver se nós vamos conseguir caçá-lo. Vambora, cercar ele um pouquinho, parece que ele não é um Tiranossauro Rex muito grande, não, na verdade ele é grande sim. Vamos cercar ele aqui, e olha só, e opa, começou a correr. Tá com medo já, olha o medo do coração do T-X, já tá mandando amizade, mandando amizade, correu pra água, ameaça ele. E aí, galerinha, olha o medo do Tiranossauro Rex, o cara tá com medo da gente correr pra água, ameaça, ameaça, é isso aí. Ele não tá ameaçando, vai se afogar aí, amigão, vai se afogar. Covarde! Ó, o outro já desistiu. Vambora, vamos deixar ele ali, vamos lá. Vamos vazar, esse Tiranossauro Rex aí é muito medroso, mas eu acho que ele vai voltar, ó. Será? Vou ficar olhando aqui. Acho que ele vai voltar, velho. Olha ali ele, ó. Ah, mas a galera foi embora. Teve sorte, Rex, teve sorte. Galera poupou você. Vambora, bora caçar. Se não vai aquele Tiranossauro Rex adultão, então vai esse Tiranossauro Rex Sub aqui na nossa frente. Eu acho que vai ser ele. Olha, eles estão recuperando aqui. O Tiranossauro Rex Sub já mandou uma ameacinha de leve. Galera aqui tá de prontidão. Olha ele vindo, olha ele vindo. Beleza, se preparar? Vambora. Vou pegar ele. Ó, mandou uma ameaça. Mordi, beleza. Consegui morder. Tranquilo. Ai, ai, ai. Ó a velocidade do bicho. Tá vindo pra cima. Muito bom, galera, muito bom. Aí, ó. Toma. Aí. Aí. Olha só. Aí, dei duas mordidas. Perfeito. Caraca, a velocidade dele é rapidinho. Ele é rapidinho. Ele não vai se livrar de mim assim tão fácil. Ok, recuperar aqui o nosso fôlego para o próximo combo. O combate. Vai ali vindo rápido. Beleza, beleza, beleza. Toma. Mordi. Tranquilo. Aí, ó. Consegui ferir ele. O outro tá vindo. Boa. Deu uma mordida. Eu acho que ele vai cair. Ele não vai conseguir resistir. Vambora, 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 vambora. Aí. Uh, a velocidade dele, ó. Bicho piruleta. Agora a gente tá cercando ele. Eu acho que ele vai cair. Ele tá bem machucado. O outro tá indo flanquear lá pelo lado. Já tá mandando socorro? Qual é que é? Mandando socorro aí. Acertei. Beleza. Vai cair, galera. Vai cair. Eu acho que a gente consegue. Eu sou bem macho. Ih, vai pegar. Não, não, não. Nosso amigo. Oh. Caraca, galera. Quase que ele pegou ali o amarelo. Agora. Acertei. Beleza. Nossa, quase que ele me pegou. Mas passou perto. Oh, o amarelo mosquendo. Sai daí, amarelo. O amarelo parado ali olhando pra ele. Sei lá o que eu tava pensando. Aí, vamos cercar mais um pouco. Aí, 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 aí. Aí. Acertei. Será que pegou? Eu não sei se pegou. Vamos dar mais um giro. Aí, ó. Aí, mordi. Beleza. Opa. Aí, ó. Cercamos bem. Cercamos bem. Aí, quase. Pegou, velho. Quase. Vambora. Olha ele no próximo. Não. Caiu, cara. Não. Vou ameaçar. Vamos tirar ele, né. Não vai sair da carcaça? Será que ele vai sair? Ah, eu vou derrubá-lo. Se ele não sair. Olha ele vindo. Ó, vambora, vambora, vambora. Ele tá tentando pegar o... Acertei. Beleza. Vamos de novo. Cai. Cai, velho. Ó, mandou socorro. Beleza. Mandou socorro, mas não sai, né? Brincadeira tem hora. Brincadeira. Sai, cara. Deixa a carcaça pra mim. Sai daí logo. O que que tu quer, cara? Mandando aí ameaça. Ele mandou socorro agora. Acho que ele vai se afastar. Caraca, ele não cai. Já tomou várias mordidas. Eu acho que eu vou deitar aqui um pouquinho. Não sei. Eu já tô ficando cansado. Bora, 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 bora. Bora, bora. Aí. Mordei. Cai. 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 Vamos, cai logo. Ó, os tiros no sonho rex, velho. Ó, tiros no sonho rex. Tiros no sonho rex. Não, ele vai roubar a nossa carcaça. Nossa, que a gente batalhou tão duro. Ó, tá expulsando. Não, agora que a gente ia conseguir derrotar, velho. Vou deitar aqui e recuperar. Feito triste agora. Ah, não. Vamos eliminar. Vamos eliminar aquele rexzinho ainda. Eu vou pegar a minha maleta. Aí, vambora, vambora, vambora. Aí, morde, morde. Morde. Beleza. Mordei várias vezes. Ele não vai cair nunca. Consegui morder na cabeça, velho. Pior ainda. Era só o cara se levantar e a gente cair. Vambora, vambora. Olha ele ali, ó. Olha ele vindo, olha ele vindo. Vamos correr. Beleza. Aí, ó. Acertei. Beleza, consegui acertar. Caraca, no meio dos rex ainda. Loucura. Esse cara é bom demais. Tá frenético aqui. Ó, ele deitou. Se ele deitou, é o sinal. É o sinal. Olha só, olha só, olha só. Aí, beleza. Tô mordendo. Peguei. Acertei duas vezes. Não vai cair, velho. Esse rex não cai. É infinito. A vida dele. Cara, ele tomou tanta mordida que eu nem consigo contar mais. Se aproximando. Beleza, mordi. Caiu. Aí, rapaz. Eu vou mandar amizade agora. Pô, deixa pra gente, né? Deixa pra gente. Ameaçou. Mó, ameaçou. Mas eu consegui derrotar o Tirantossauro Rex. Riven. Agora o cara vai comer a carcaça. Tá bom, né? Tudo bem. Vamos ficar com as nossas carcaças aqui. Vamos deixar lá o Tirantossauro Rex com a carcaça dele. Vamos devorar o nosso amigo. Fazer o quê? Preciso comer, velho. Preciso me alimentar. Ó, o cara ameaçando. Uh! Amigo aqui, cara. Será que eles não estão gostando? Os caras... Os caras querem expulsar a gente da carcaça. Já tem uma carcaça ali pra vocês, cara. A gente ainda nem foi lá pegar. Vamos deitar aqui. Meio perigoso, mas... Tá nervoso ali, olhando pra gente, ameaçando. O cara não gostou nada. Beleza, a paz agora. Eu acho que é a paz entre os clãs. Vou mandar amizade. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, vou chegar aqui. Vamos ver. Ó, uma dancinha aqui. Puxa o carro. Ah, beleza. Já entendi, já entendi. Não quer nada com nada mesmo. Ó, o ex aqui, velho. Ai. Tá, vambora então. E bom, galera. Então é sobre isso que a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Os sexos aqui não estão pra brincadeira. Eles não querem a presença nossa. Isso que a gente já eliminou. Já temos ali uma carcaça, mas eles não querem deixar as carcaças pra gente. Então a gente vai sair daqui. Infelizmente com um a menos. Mas fazer o quê, né? Tivemos a nossa batalha tão esperada aqui, ó. É, o Tarraptor Gladiador. Isso aqui é batalha. Mas valeu a todos. Muito obrigado. Não esqueça de deixar seu likezão. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. Cadê o outro, cara? O outro sumiu. Vou gritar pra ver se eu acho ele. Cadê você, amigo? Vou procurar aqui. Vou procurar. Tomara que eu ache. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto